Agora tá na hora, o DBC agora. Tá na hora da previsão do tempo. O DBC agora. Iniciando esta quinta-feira, os termômetros registraram mínima de 23 graus e a máxima será de 31 graus em Três Lagoas. Se comparado com o clima de ontem, hoje o dia amanheceu um pouco mais fresquinho no início da manhã. O céu já estava parcialmente nublado, pois como eu disse pra vocês ontem, quinta-feira também chove em Três Lagoas. Mas antes de falar das previsões do tempo, vamos saber como que tá o tempo lá fora? Vamos dar uma olhadinha? Será que tá? Olha aí, ainda continua parcialmente nublado, o sol aqui querendo apontar, mas tá escondidinho ainda. Ontem ainda ventava em Três Lagoas, hoje o tempo tá bem parado, né? Daqui a pouco pode começar um chuvisqueiro por aqui, um chuvisco, né? Em Três Lagoas. E sexta-feira as temperaturas serão bem mais agradáveis em toda a região da Costa Leste, viu gente? Nós vamos saber então como que ficam as temperaturas amanhã aqui em toda a região, principalmente em Três Lagoas. Começamos então com 23 graus, a máxima será de 31 graus aqui em Três Lagoas nesta sexta-feira. E aí, como vocês podem ver, tem chuva, né? Amanhã também, a maior parte do tempo do dia é de chuva. Brasilândia passa a maior do tempo nublado, né? Maior parte do dia nublado, a máxima por lá é de 30 graus. Em Água Clara, a máxima é de 33 graus. Tem um sol também lá, né? Na parte da manhã, início da tarde também, mas pode chover a qualquer momento a partir das 15 horas. Então, pancadas de chuvas isoladas em Água Clara. Vamos saber a parecida do tabuado? A parecida do tabuado, mínima de 23, máxima de 31. Chuva também, né? Paranaíba, 22, máxima de 30 graus. E inocência também, muita chuva por lá, mínima de 22, máxima de 30 graus. Então, a chuva que passou pelo carnaval não foi embora ainda, continua aqui na nossa região. De manhã à tarde, em algumas cidades também, à noite, viu? Israel, volto com você.